Tiki Tiki Joy, Tiki Joy Popoy, vem brincar comigo, Tiki Tiki Joy, Tiki Joy Popoy A voz de quem acabou de acordar E fala aí rapaziada, aqui eu disse trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo dormindo em cima do ponto de ônibus Em Caracolado 21, do Caracol Raivoso Finalmente ele voltou lá no ponto de ônibus onde o Lusquinha perdeu o chinelo E vamos ver o que aconteceu Antes não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo aí embaixo Tem o Snap, o Twitter, o Instagram Tá tudo aí embaixo, dá uma conferida Já se inscreve no canal, botãozinho vermelho aí embaixo É de graça, é só clicar aí embaixo E no final a gente conversa sobre o vídeo Irmão, se preparar pra dar risada, né? E go! O que foi que aconteceu que eu baixei uma vez? É porque eu achei que tava vindo carro Eu acho que tu é doido, né, velho? Ah, tá os dois lá em cima Oi, galera do YouTube! Que é a Caracol Raiz, voltando às origens, cachorro! Mano, antes de continuar o vídeo, mano Eu peço pra vocês que deixe o like aí embaixo Porque se você não der like, mano O YouTube vai parar de recomendar meus vídeos pra você Deixa o like aí também Então bora lá bater uma meta nesse vídeo aqui Já de 500 mil likes em um dia, mano Eu sei que você esqueceu Porque você já bateu, mano Demorou? Pergunta do Bruno Souto Caralho Tá na liberdade Liga para o seu pai Pergunta pra ele se ele daria o toba por você Boa, mano Bora saber agora disso aí Vou ligar pro meu também Ah, é, né? Ah, meu pai morreu Nunca nem vi Nunca nem vi Não, brincadeira, eu vi isso Aí, gado Deixa eu perguntar o bagulho aqui na moral Seu pai é ladrão? Sim, ele é Não, porque você tá ligado Que em todas as novinhas ele conseguiu Pera aí, pera aí Seu pai é ladrão? Sim, ele é ladrão sim Olha ele ali, ó Essa porra, essa porra Essa porra, essa porra Rime, mano Vai abraçar Rime, mano Mas o que você tava falando, Xampoula? O que o cara vazou? Xampa Desafio do El de Costa Você é louco Eu de costa, caralho Eu de lado Nossa Coloca uma ratoeira na língua Pra ser nosso Deixa eu fazer um teste no dedo Pera aí Ai, caralho Que retardado Ai, caralho Ele mesmo ativa o negócio sozinho Nossa, pegou os treinos Nossa Vixe, vamos ver na língua Nossa, na língua Não vai, velho Não vai, velho É, né, porque não é a tua, né? Nossa Ah, o mudinho Olha o mudinho chegando Fazer que criou o mudinho Novo de voz Conversar com o próprio pau Falando, vocês vemos Daqui a pouco eu tô Na altas horas Respondendo um assunto De sexologia Nossa, ideia O homem só conversa com o pau Não é, Juninho Nada a ver Tipo, sei lá, mano De brochar até o pau Entrar em coma, entendeu? Ah, porra Cara, então era Dura igual a um aço, tio Tá, e agora Tô com uma linhão Parece, sei lá Um macarrão Caralho Tô com uma linhão Assim, ó Precisa maria mão Já reparou que Quanto mais vem Mais conversa com as coisas Juro pra vocês, mano Que um dia eu cheguei em casa E minha avó tava trocando ideia Com um pote de farinha Ele não aguenta gravar Oi Meu Deus Não Ai, minha Nossa Senhora Meu Deus do céu Caralho Que que foi que ele falou, avó Isso é idiota, é, menino Já se viu As coisas falar Adolescência de hoje em dia Ah, o que que cê tava falando Pergunta Cadê os batalhinhos Cadê os batalhinhos Cadê os batalhinhos Cadê os batalhinhos Olha o mudinho Ah, tem a TV me olha Vai morrer Vai morrer Demorou Eu faço improvisado Agora eu vou acabar Com esses dois é tardado Mano, Fiveta, cê ladrão Por isso cê toma murro Vai roubar a inteligência Porque cê é muito burro Caralho Olha ali, ó Chegando o bagulho O teu argumento consegue ser mais baixo Na cara do mudinho Se ele tropeçar aqui É terremoto no Japão Eu vou te mostrar Quem é dupla de retardado Aqui é o Rapa Yaku E o outro é o cu rasgado Algo tá pro circo Vocês não sabem Rimato Na frente de dois comédios Patati e o Patatá Essas rimas só pode estar de zoeira E chuva de piroca Eu planto bananeira Iiii, é o contrário I don't want to play this I don't want to play this I don't want to play this Ele perdeu de ruim e falou que foi roubado Olô Quem não conhece isso aí, mano, é o MCBMO Joga aí no YouTube, ó, batalha MCBMO Já comentou aqui no canal No react que eu fiz do Gustavo GN dele Moleque é da hora Chama nóis Sempre tem, sempre tem Tipo os bico que desacredita, mano Só vai um recado, filho, aqui, ó Fogo Moleque, foda-se Moleque, não Depois de cinco meses prometido, né Atrás da parada, mano, aqui, ó Mão, o que vai fazer você subir aqui? Que legal essas pulis somaram, desce, tá doido Eita, machinho Bota na cabeça aqui estilo, moleque Caral, o parkour Olha o ninja flow aí, ó Bota na cabeça Olha só como é que é aqui em cima, galera, ó Como é que não é esse tal a rua aí, ó Tem o chinelo ainda do Lusquinha Que boa, achei que tava pior, caralho Dá pra deitar o outro aqui, ó Lusquinha sobe ali no meio Ai, vai passar a noite ali, caralho Abaixa, abaixa 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 O que que é isso? Duas da manhã, filho, né Caralho, aí teve luz Vista ao céu É um milhão de estrelas Ar-condicionado pra quê? Tem que chamar as mina pro ponto ali Ar-natural Top, top, cachorro Tá tudo coberto Parece um de fundo Pode olhar o horário de Brasília, mano Já é 4h14 online, filho Pra depois não dizer que é o meu chão da hora Que é isso aí, meu Piru, moça aí, ó Caralho, vai virar a hora ali mesmo, hein É porque eu achei que tava vindo carro, hein Osta, é doida, velho Me assustou, velho Você é louco? Eu ia ficar com fome, eu ia ser, né Já pensei com comida, já Só fica deitado, abaixa Deita, 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 deita Vixe All, all, all forever Tranquilo Era Eu vi dois malucos numa moto aí pronta Eu não levo a meu c** Mãe, eu dormi na barada Eu o que, menino? Barada, mãe Caralho, rapaziada, dá bem que eu trouxe essa coberta aqui, viu Que senão eu morri de frio aqui, me dá bem, mano Nossa, tá amanhecendo mesmo no bagulho Eu fico assim depois de sexta, sábado, né Rolê Pode dizer que eu tô mentindo no bagulho É seis horas, né Tá na hora de acordar, né, galera Caralho, que dia lão Foda, roda, roda, ele foi Eu vou até os polícias botar nós pra correr De novo, tá ligado? Se esse vídeo aqui bater 700 mil likes Eu vou lá e subo na parada e boto os polícias lá pra botar nós pra correr Tem que bater, mano, pra gente ver a cara do Lusquinha com a polícia chegando O número jamais visto nesse canal, mano Olha aí, 700, 800, um milhão, mano Então bora bater a meta que eu faço no próximo encaracolado, demorou? Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí embaixo pra vocês continuarem recebendo notificação dos vídeos Pra ajudar o canal Se tu é novo, se inscreve no canal, fi Me segue no meu Instagram, que é arroba caracol E caso atrasar vídeo ou acontecer alguma coisa Eu explico lá, demorou? Vem falar que os comentários do encaracolado eu pego lá, né, mano Rapaziada, eu vou ficando por aqui Um abraço, vocês são fodas, tamo junto E tchau Tchau Vídeo todo sábado Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Deixa eu ler aqui que eu esqueci o nome Dormindo em cima do ponto de ônibus encaracolado 21 Do caracol raivoso Bora falar um pouco sobre o vídeo Nossa, eu troquei minha mesa, coloquei uma mais baixinha Agora ficou horrível pra gravar, tem que ficar baixando a cabeça aqui, ó Pra aparecer Agora, no final que eu lembrei, quando ele comentou Que ele tinha prometido que ia subir pra dançar Até a polícia, né, chegar Mas tá valendo passar a noite num ponto de ônibus Agora eu tenho que deixar uns 700 mil likes Pra ver ele voltando E ver a cara do Lusquinha com a polícia parando eles Que eu acho que o Lusquinha vai ficar meio em choque E, mano, qualquer coisa ali Se aparecesse alguém Só ia pegar o caracol só Porque o Lusquinha não dá pra ver ali não, mano Tá mal escuro Parar com essas brincadeiras, né Que nem eu disse no começo do vídeo ali Tem que se preparar pra dar risada Que não tem como não ficar um encaracolado sem dar risada E eu achei da hora demais a participação do BMO Vai fazer um ano ou mais até Que eu fiz um react Do Gustavo Geni Fogo na Rima Versus o BMO, né E o moleque veio comentar tudo E, cara, parece ser um moleque muito da hora Então eu achei muito foda A participação dele aí também Já que o Marcos falou aí, né Que poderia chamar o youtuber e tal, né Tamo aí Moleque, foda-se Caralho, que espirro Não é possível que os caras passam a noite inteira ali Não levou nenhuma comidinha, velho Quer dizer, não levou nenhuma coisa pra comer, né Uma comidinha Bom, galera Enchei a memória do meu celular Tá até com a tela preta aí pra vocês Desculpa, mas é que meu celular tem pouca memória Eu queria conversar um pouco mais Queria ler os comentários Mas agora não vai dar O pessoal tá pedindo pra ele trazer o Júlio Cossiello O MC Lan Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do react Se você gostou, deixe seu like Se inscreve o canal se não for inscrito Segue as redes sociais Tanto lá embaixo Tanto no snap, twitter, instagram Confere lá que é muito importante Se inscreve no canal Desculpa, tá finalizando com a tela preta aí Que minha memória do celular enche muito rápido, tá E até o próximo vídeo E fui